Tenho a péssima mania de guardar coisas antigas. Não falo em discos, em fitas, em selos, em fotografias, não. Eu falo em sentimentos, interrogações e principalmente palavras. Transformei meu peito num museu de pronúncias engolidas. Aqui dentro tem muito mais do que lá fora. Guardo muito mais do que distribuo. Coleciono as palavras que não digo num baú cuja chave também engoli. E é assim, devorando uma coisa atrás de outra, enganando a todos e a mim mesmo, que temo pelo dia em que não couber mais nada. E não existir mais tapete pra pôr as coisas por debaixo. Temo que, se um dia ou de repente me for, se por algum motivo minha vida me for tirada à força, será por culpa das palavras que não digo. Percebo que à medida que não as coloco pra fora, sinto-as apertando minha garganta com força. Eu, que sempre sonhei com uma morte serena, como num sono profundo e ininterrupto, sinto minha vida evaporar lenta e dolorosamente, restando apenas os entulhos das palavras que não digo. Por entre esses escombros moram amores, dores e gritos, raivas, euforias e medos, tudo delicadamente encoberto pela manta fria e transparente do meu silêncio. Silêncio traidor que me apunhalou pelas costas, me projetando para o mundo de várias formas, menos pelo que sou de verdade. O que sou de fato sempre vai morrer escondido nas ruínas escuras das palavras que não digo. ... ..